Olá, vamos lá, estamos aí, estamos ao vivo, estamos, estamos ao vivo. Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos ver na área com vocês novamente, pessoal. Pessoal, seja bem-vindo ao canal, mais um dia aqui de gameplay de Alderwing, hein? Vamos continuar a nossa história aqui, sem mais enrolação, pessoal, vamos lá, vamos continuar o nosso jogo aqui. Galera, mas aí não se esqueça aí, né, de se inscrever no canal, dar uma força, dar um apoio, compartilhar com a família aí. A ideia do canal aqui é a gente jogar, fazer a jogatina, né? Agora eu tô aqui no momento, nós estamos jogando Alderwing e vamos continuar. E peço aí a ajuda de vocês aí, a força, né? E bora lá, vamos continuar o nosso jogatina aqui de onde nós paramos. Esse aqui é aquele ponto que eu tinha marcado, eu vim buscar no jogo anterior. Ah, e tem aí no canal, tá na playlist, os jogos anteriores. Então, dê uma conferida lá, dê um like, né? Então, vamos lá, pessoal, vambora. Vamos ver se eu vou conseguir entrar nessa trajetinha aqui. Hum, pra cá. Vai terminar o quê, cara? Nossa, sério que eu não tenho a... Ah, tem. Tem sim, tem sim, tem a chavinha aqui, vamos lá, vamos atravessar esse trem aqui. Vamos embora. E... Descer. Vamos lá, vamos lá, galera. Opa, tem um bagulho ali em cima, cara. Vamos lá, vocês vão voltar. Tem uma passagezinha ali em cima. Deixa eu vir nessa graça primeiro. Ah, mas o Edu é ninja, né, Marcel? Sai fora, velho. O Edu, o Edu não joga nem 10 minutos, só apresenta o jogo, só. Vem aqui pra pegar a merda nenhuma, né, cara? Beijou com o pão. E... Tá. Tá, tá. Valeu, Marcel. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos tentar explorar bastante esse jogo aqui, galera. É, eles estão bem alocados, saem em 10 minutos. Ah, atirei eu. Faz 10 minutos só que eu tô jogatando o jogo. Olha o tempo que eu já explorei já. Tem esse mundo aqui. Tem dois mundos pra explorar. É muito. Leva, olha. Não, parará. Ah, eu já tive a impressão aqui. A impressão de já vir nesse lugar, cara, mas eu abri... Não, não é possível. Tá, é diferente. Meio parecido, cara. Meio parecido, cara. Não, não é possível. Vamos dar uma olhada para esse canto aqui, a pedra de forja, caralho, eu quero a pedra de forja sombria Opa, tem que ser bom, mas o Draco mais um cara, mas é bom, acho que não Cara, para cá não tem mais nada? Acho que não, né? Vou dar uma isolada aqui, vou para o fundo E é, não tem mais nada, é descer agora, galera, bora descer aqui Vou descer, desce, bichinho Descer aqui Descer aqui no fundo da casa aqui Caralho Eu não gosto É pedra de forja, cara, pedra de forja é sim, cara, não vou dar um mais forja, não Não, 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 merda, que barulho, cara Que para o cara da vida? Deixa aqui Toma, boneco Fala, galera Eita, pôr na live aí, boa noite, hein? Que bom Explorar, posso explorar o que é? Tela de Troll. Aqui não vale nada, né? Pode ir para o lado, pode ir para o lado. Aí, ó, pedra e foja, sombreia quatro. Um dia você é uma mais alta, né? Quatro já. Entro pra cá. Tem um caminho lá por cima, cara. Mas vamos lá. Deixa eu ver o que tem aqui. Opa! É boss daqui, hein? É chefinho. Bosezinha aqui para não enfrentar. Mas antes, vamos subir aqui, ó. Porque tem um caminho aqui para a gente estar explorando. E essas duas juntas aqui é curtinha, cara, nesse do mapa aqui. Acho que na parte vermelha lá do mapa lá deve ser mais da hora. Então, mas vai lá. Bora cá. Não posso não, né? Curtinha. Acabou-se já. Fala, Wagner. Tudo bom? Boa noite, sangue bom. Ah, bora que bora. Esse já? Vamos enrolar, não é? Quebra as patas aí, já. Opa! Vai, cara. Deixa eu chamar um baguinho aqui. Ó. Essa aqui é sombria, quer ver? Ah, é a que tem o baguinho branquinho, cara. Branquinho é pedra sombria. Um. Bora. Bora. Um a pouco. Bora pro Bob Zizinho. Bora pro Bob Zizinho. Bora pro Bob Zizinho. Zizinho mora e mora. Tem uma pedra aqui. Opa, tem uma pedra aqui, ó. Escondida aqui, ó. Onde é cinco? Bora. Acho que aqui, né? Aqui? É. É falar que a atualização que teve aí, eles nerfaram. Até aqui o jogo nerfa, né, velho? Eles nerfaram o bonequinho aqui, o Mimic. Tá bom. Fala, ateira. Que bom, Andão? Bora lá, Andão. Acompanhar o jogo, né, velho? Tem que acompanhar aí, ó. Tamo aí. Tchauzinho pra vocês daí, galera. Ó, viu? Deixa a minha sombra vai matar ele lá. Não, vou deixar pra lá ajudar. Ah, é. Tá bom. Calzinho. Já as TP. Ó, eu tô... É que aqui eu voltei pra trás um pouco, você vê, pra dar uma explorada aqui no começo, ó. Tô abrindo de novo, explorando aqui, ó. Agora eu vou... Agora eu vou voltar, você vê? Tô dando uma explorada, ó. Já era, ó. O pichão aqui foi pra vala já. Agora acho que eu vou lá pra parte vermelha do mapa, ela já tá mais na pele um pouquinho, se vê. Eu vou sair aqui, ó. Não vazar aqui, cara. Agora eu vou... Olha, pra eu fazer aquele esquema que eu tinha comentado, ó. Esse daqui tá explorado. Pra eu não me perder, tô indo marcando assim, ó. O lugar é 100% explorado, pra eu não voltar mais na toa, cara. Esse mapa é muito grande, ó. Tem um monte de lugar... Ah, cara. Tem um boss aqui, ó. Ah, mano. Eu vou matar esse cara aqui primeiro. Vamos lá. Vamos ver aqui. Eu acho que é um dragão, cara. Vamos ver se eu vou estar forte pra enfrentar ele. Vou tomar o pau dele, mano. Aí eu valo. Ah, cara. Vamos só ver. Ele tá... Ele tá aqui... Ele tá onde? Ele tá aqui... Ah, ele tá ali em cima, ó. Vamos lá. Não, porra. Eu usei o valor errado. Vamos aumentar os estados. Vamos subir. Ah, cara. Eu morri pra esse cara aqui, velho. Ele está divulgado. É tipo esse? Eu não posso fazer o assunto. O cena tem. Eu morri pra ver... Só temrei fumar. É tipo assim, esse bicho fica... Sai, sai, sai. Vale, não é muita pergunta. Sai, sai, sai. Toma. Não, 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 não. Ah, perdi. Caramba. Ah, não é? Tá atacando aqui? Não, 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 não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, vai escravo o cara por lá, velho. Isso é perigoso. Não, não, não. Ah, 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 CB, tem que ver os vídeos lá, velho. Pedra Sombria 6. Tem que ver os vídeos lá, CB. Os anos da anterior, depois. Vai ver na calminha. Tem todos lá na sequência. O que vocês? A mandíbula da fera, mano. Ah, tem um caso de bola aqui, velho. 잡ada. Vamos lá. Não. Aqui ó. Vamos lá. o caminho né que porra aqui velho pera aí e aí tem alguma coisa para trás aqui cara tem dá para vir aqui também eu não vim aqui ainda tem um monte de lugar para explorar nesse lugar vermelho aqui ó bicho vou rasgar para lá galera vamos explorar lá e descer aqui nessa bagaça aqui ó bora galera e aí e aí e aí A gente não deixa derrubar. Pô, louco, mano, ainda tem um turno no cavalinho ainda, velho. Tem alguma coisa aqui por baixo. Pô, olha essa razão aqui, velho. Ah, já é no P. Eu jurava que eu tinha um NPC aqui. Não abra uma favela aí. Nossa, velho. Eu consigo nem ver onde eu estou. Ai, ai, eu vou vazar aqui. Eu consigo nem ver onde eu estou indo mais. Aqui já foi. Cavernas. Cavernas? Não lembro de ter entrado nessa caverna aqui. Não lembro de ter matado bombons aqui. Vou voltar. Por baixo. Aparecer. Olha lá embaixo. Aparecer. Olha lá embaixo. Aparecer. Tem uma caverna aqui embaixo. Eu não lembro agora. Fernandão, sai fora. Fala aí, Fernandão, beleza? Fala isso não, velho. Aí você traga minha brincadeira aqui, Fernandão. Aí não, mano. Deixa eu fechar a live aqui e parar de brincar, pô. No momento do meu lazer, você dá uma dessa, você manda uma mensagem dela, Fernandão. Quebrar. Quebrar as pernas. E cadê, Fernandão? Acho que tem uma marcação ali. Ah, também. 1 para 2. Tem que crescer aquela porra lá, velho. Olha lá, ali embaixo. A gente vai puxando. A gente vai... 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 Olha, eu tinha deixado o item aqui. Eu vou aparecer aqui É onde ela está? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Cara, eu acho que se eu vim aqui é mais fácil. Não, não, não. Não, não, não. Ah, será que é uma coisa mesmo? Não, não, não. Nem embaixo, cara. Como eu vou descer naquela primóia lá? Não sei ou não. Opa! 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 eu passei uma parte de uma luz tem esse negócio e aparelho galera e a palavra vamos lá é bom a tirar por nós pode pegar para É ali embaixo lá, ó, como é isso que não há milhão? e aí o cara velho o bagulho de aqui mano o bolo 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 ah não vai dar tempo a hora que passa aqui mano e aí e não vai ele não tem uma tela embaixo já sei né acho que aqui não não posso parar para enfrentar essas caverias miseráveis aqui no caminho Bora descer no gás que não é um milhão o amor para não tá lá embaixo eu tenho que entrar aqui agora ó agora eu tô não sei até onde ele vai ele vai passar aqui do meu lado ele vai descer e olha lá Ah tá o barco é o bolo pedrão já tô passando estresse já o bolo Vai, bora! Bora, bora! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Esse bolo vai descer aqui ou não? Ah, mano, tem um maldito que vem lá de pato, ó! Olha aí, não tá difícil não, viu, Marcel? Não tá difícil não, mano! Tá melhor ficar trancado na foto que eu tenho encheção de saco aí! Bora! Vai! 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 ali no meio do fogo pra quê? pra quê? a galera ia ver porra não cara vou continuar descendo antes de subir aqui vou voltar primeiro vou ver se é mais pra baixo esse aqui não tem lugar pra ir é, dá pra tem um bagulho ali não sei não, cara isso ali é um caminho vou dar de louco, mano vai tem porra mesmo aqui haha porra vip vou morrer tem nada mano tem nada tem nada, tem nada é só pra enganar trouxas só foi pra enganar o trouxão bora lá bora lá vamos começar essa porra desse fogo e agora? qual caminho aí? vou embora não 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 Porra, sabia que ia dar merda! Não olha! Não olha, ouroiudo! Não olha, ouroiudo! Não olha, rasgando pra baixo. Puta que merda, esse jogo morreu, mano. Já era. Olha esse cabelinho do cacete pra trás. Fim de cima. Fim de cima. Fim de cima. Fim de cima. E aí E aí E aí E aí E aí o chute o 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 e aí não dá pra você atravessar cara o 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